Galera, antes de começar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês o relógio LED top que eu adquiri, manos. Então, o mais incrível desse relógio, que eu até tô usando um deles aqui agora, é que eles são de graça. Cara, é isso mesmo, são de graça. Eu descobri um site que tu consegue comprar eles apenas pagando o frete, isso mesmo. O link vai estar aqui na descrição, como vocês podem estar vendo aí na tela, é grátis mesmo. São somente 8 unidades, tem que correr, velho. São somente 8 unidades, eles disponibilizam isso aqui por tempo limitado. Então, corre lá, clica no link aqui embaixo na descrição e garante já o seu. Tem todas as informações no site. Então, bora pro vídeo. Então, galera, dessa vez o vídeo é sobre a entrevista que o ex-marido da Nájela Trindade deu para a Record. Então, vamos assistir a entrevista, porque, velho, como vocês viram no título, ele fez uma coisa... Na verdade, ela fez uma coisa muito grave aí com ele. Então, vamos assistir tudo que ele tem pra falar da Nájela, se tem veracidade nisso, vamos ver se ele diz de que lado ele tá. Então, vamos assistir agora. Oi, Gotino, a gente tá com o Steve Zalves aqui, que ele é um consultor e ele é o ex-marido da mulher que está acusando o Neymar de estupro, dessa confusão toda envolvendo o craque da seleção brasileira e o maior jogador do Brasil. Eu vou começar a pergunta pra você, Steve. Você ficou chateado com essa exposição toda que aconteceu nas redes sociais envolvendo o teu filho? Porque você tem um filho com sua ex-mulher. Sim, nós temos um filho aí de um longo relacionamento. Realmente, gera um desconforto muito grande a forma que foi exposta, foi exposto no meio de uma conversa. E acho que de ambos os lados, né, do lado dele, que acabou expondo o filho dele na conversa, né. Então, tem duas crianças ali que ficaram envolvidas e expostas numa coisa que não é saudável pra uma família, né. Então, existe sim uma chateação, eu entendo bem o lado dele em ter que se pronunciar. Mas eu acho que esse cuidado poderia ter sido tomado em não expor o nome do meu filho, né. E realmente, respondendo a sua pergunta, isso gera um desconforto muito grande. Diante desse noticiário todo, né, noticiário correndo mundo a respeito disso, como é que está a cabeça do seu menino? Ele está bem blindado, né. Eu tenho conversado muito com a mãe dele, justamente pra saber como ele está. A minha maior chateação é porque isso está restringindo eu de chegar a ele. Então, qualquer proximidade que eu tente fazer, vai expor a ela e ela não deseja isso nesse momento, né. Ela está se esquivando de tudo. Então, eu só converso com ele via FaceTime, ligação. É a única forma que eu tenho falado com ele. Mas ele está bem blindado por ela e está sendo bem cuidado por ela. E a gente tem conversado quase todos os dias aí, junto com ele também. Não está falando com o filho. Conta um pouco a respeito da sua relação com a tua ex-mulher. Eu me disponho a falar sobre a minha vida com ela como pai e mãe da criança que foi citada no vídeo. E a gente tem ali uma relação onde a gente se fala o tempo todo. Nós temos que nos falar por conta de alimentação, hospital, escola, final de semana, viagem, passeio. A gente tenta criar esse relacionamento mais dinâmico, né. Para que ele consiga estar com a mãe e com o pai ao mesmo tempo. E é assim que tem sido. Quanto ao meu relacionamento com ela, eu prefiro não me pronunciar. Porque eu não quero que isso atrapalhe em nada, né. Agora, me diz uma coisa. Não vai se pronunciar com você? Sim, a criança ficou comigo nesses dias que ela se ausentou, né. E a gente sempre faz esse bem bolado, né. Quando ela precisa se ausentar ou quando eu preciso, a gente já avisa com antecedência. Olha, vou precisar ficar dois, três dias fora. Não vou conseguir esse final de semana. Justamente para que ele não fique com terceiros, né. A gente tenta manter ele sempre sobre ou minha custódia ou sobre a dela, né. Porque o Neymar divulgou nas redes sociais, e todo mundo sabe disso, dizendo que ela tinha ligado para eles, olha, vamos nos encontrar no dia seguinte e você traga um presente para o meu filho, porque o meu filho é fã de você. Quando ela voltou da viagem, depois de toda essa confusão, ela contou o que tinha acontecido para você quando você entregou a criança para ela? Isso é um... Na verdade, é justamente esse o meu maior ponto de desconforto. Porque assim, quando a gente fala do Neymar, nós estamos falando de um ídolo mundial. E todas as crianças do ciclo social do meu filho, inclusive o meu filho, são fãs do Neymar. Quer dizer, agora meu filho, ele está tendo... Ele teve a vida dele interrompida, porque ele pode e já está sendo julgado, já está sendo motivo de chacota em redes sociais por conta da exposição que foi feita. Então até para que ele se apresente na escola, até para que essas coisas... Nós estamos tendo esse cuidado, porque não tem como isso acontecer, né. Já eu entendo o lado dele também, o filho dele, acredito que não tenha abalado a rotina dele, porque já é uma figura pública, mas o meu filho não. Eu tenho a minha origem simples, a mãe dele também. Então, no ciclo social que nós vivemos, afeta demais a rotina dele, né. Quanto à tua pergunta sobre se ela conversou comigo ou não, quando ela retornou ela estava muito calada, ela estava muito retraída, assim como em todos os portais a gente vê falando isso, né, sobre a postura dela. Mas eu fiquei sabendo disso recentemente, quando todos já sabiam. E é isso. Você ficou sabendo pelas redes sociais com o depoimento do Neymar, é isso? É, ali ficou nítido tudo, né. Ele não deixou claro, ele não falou se ela contou para ele. É, mas ela me contou que aconteceria algo e que eu precisaria estar preparado para isso, né. Porque de uma certa forma envolve o nosso filho. Não falou o quê, mas que aconteceu algo. E a vida dela, né. Então eu ouvi isso dela. Você é um consultor, você tem uma vida pela frente, você tem teu trabalho pela frente. Como é que você analisa tudo isso que está acontecendo? É bem difícil parar para analisar, né. Não é uma situação fácil de digestão, porque até então, até uma semana atrás, eu tinha uma programação para essa semana, coisa que já foi postergada. Então, ela também já imaginava como seriam os próximos dias, como a gente se organiza, né. Então, isso já não está mais acontecendo. Então, responder a sua pergunta da minha programação para os demais dias, ou como vai ser a minha vida daqui para frente, eu não sei. O meu objetivo nesse momento é o meu filho entender as coisas. Vou tentar blindar ele e ele entender que ele tem o pai e a mãe ali, independente do que seja dito, né. Sim, porque o noticiário, você percebe que o noticiário é um noticiário que não atinge só o Brasil, atinge o mundo inteiro, que é uma pessoa super conhecida. E ao mesmo tempo, você está blindando o seu filho e no fundo, no fundo, acaba respingando em você também? Acaba, acaba porque a minha vida, tudo o que eu faço vai de encontro com a rotina dele. Então, não tem como eu seguir a minha rotina normalmente, uma vez que a minha rotina está ligada à dele. E então, é muito difícil, né. A minha vida não dá para falar como serão os próximos dias, né. Como que vai ser a minha vida. Agora se tornou uma... Eu tinha uma projeção que agora eu não sei qual o rumo vai tomar. Se vai ser positivo, negativo, ou como serão os próximos dias. Escuta, você tem duas coisas que você ainda te preocupam bastante. Uma delas ainda continua sendo a exposição que o Neymar fez do teu filho, não é? E a outra, estão achando que você está querendo dinheiro do Neymar. Me conta para mim. A questão de eu estar querendo dinheiro dele, isso na verdade, em nenhum momento, eu acredito fielmente que não se trata de questões financeiras. Apesar da mídia estar manipulando algumas situações particulares da vida da minha ex-mulher, que envolvam questões financeiras, eu intimamente acredito que ela não precisaria se expor ou arruinar a imagem dela com isso, né. Eu acredito que ela teria outros caminhos para poder resolver os problemas dela, né. Não precisaria ali receber adjetivos como ela está recebendo de alguém que está tentando extorquir, de alguém que está tentando tirar algum proveito de uma situação. E quanto ao seu filho, você quer uma palavra do Neymar, excluindo o teu filho dessa história? Na verdade, o meu filho, o Neymar, é ídolo do meu filho, né. Então, assim, meu filho olha para ele, meu filho é um grande fã dele. Como eu disse, todas as crianças admiram o profissional que ele é. Não tem como negar isso. E o problema é que hoje o meu filho está associado a uma pessoa, que é no caso a mãe dele, que está movendo um processo contra o Neymar. E o que acontece, né, meu filho acaba sendo filho de uma... de uma... filho barra adjetivo. Uma pessoa que está tentando extorquir, uma pessoa que está tentando fazer algo do tipo. Então, talvez, se o Neymar se direcionasse ao meu filho, como se direciona à nação brasileira, né, quer dizer, essa criança aqui não tem nada a ver com os meus problemas, assim como eu percebi que a própria irmã dele se pronunciou, né, falando que... a irmã do Neymar se pronunciou, falando que não tem ódio da minha ex-mulher, não entende o que está acontecendo, mas também não deseja mal a ela. Eu acho que não cabe nem à minha família, aos meus filhos, não cabe também nem à família dele, essas pessoas, julgarem, né, que a justiça existe para isso, né. Então, colocar adjetivos no Neymar, colocar adjetivos na minha... na mãe do meu filho, isso é totalmente desnecessário. Nosso papel é simplesmente esperar que a justiça corra bem e que seja feita, né. Agora vem cá, tem duas apurações sendo feitas, uma pela Polícia Civil em São Paulo e outra no Rio. Você está preparado para ser chamado pela polícia? Eu jamais me negaria, né, jamais me negaria. Como eu te disse, é... contribuir eu contribuiria, né. A justiça tem que ser feita, de uma forma ou de outra, né. E queira ou não queira, é um caso que vai servir de... para muitos como orientação, para muitos como disciplina, né. Os dois casos, né, tanto o que ela está movendo, quanto a questão dos crimes virtuais, que a gente hoje é tão passivo a isso. Então, os dois são dois objetos, assim, que eu não teria problema em falar a respeito. Existem alguns fatos passados que foram, que estão aí rodando pela mídia, pelas redes sociais, são fatos que envolveram você. Então, a ex-mulher, você quer falar a respeito disso? Eu acredito que não é o momento de eu falar, de eu me pronunciar. Foi da facada. É um relacionamento de... Supostamente ele levou dela. Um relacionamento longo, mais de sete anos ali. Nós nos conhecemos há quase dez anos, terminamos há um ano e meio, né, nós nos separamos, e aí eu te digo que não é a hora, porque o que aconteceu entre eu e ela não deve interferir no que aconteceu lá na França, né. Tanto que eu não estava lá, eu estava aqui com o meu filho, zelando pelo bem-estar dele. Então, eu não posso, eu, falar porque eu não quero que isso tome partido. Talvez no momento certo, quando isso já estiver passado e resolvido, eu possa falar, que eu possa falar com ela abertamente, para quem quiser ouvir o que aconteceu, né. Tivemos momentos ruins, momentos bons, né. Fato é que todos os ruins nós superamos, independente do que digam. E é isso. E a sua preocupação maior para encerrar aqui é o teu filho? O fato de eu estar aqui é pelo meu filho, né. Já me chamaram diversas vezes para falar sobre o que eu acho dele, sobre o que eu acho dela, e eu não quero me pronunciar muito quanto a isso. Com isso, eu deixo na mão da justiça. O meu filho está sendo alvo, o meu filho está sendo atacado, e o que eu quero é proteger ele da melhor forma que eu posso fazer, né. Aí, Gotino, olha, a preocupação dele eu entendo também, perfeitamente. O Neymar é ídolo do filho dele. Quem sabe o Neymar venha a público e diga exatamente isso, ó. Eu errei na hora de incluir uma criança nessa história, e que a polícia descer do resto. Isso? É, mais ou menos isso. Mas, concordo. É, galera. Então, o cara não quis falar muito, ficou meio imparcial, ficou em cima do muro quanto a esse caso, né. Mas, acredito que ele ainda vai falar mais coisas sobre. Eles vão indagar ainda ele sobre a suposta facada que ele levou da Najla anteriormente. Então, ele ficou bem em cima do muro ali, porém, penando mais pro lado da ex-mulher dele. Falando que, né, não queria se opor muito a isso, mas que ela foi reclamar, não reclamar, mas contar o que aconteceu pra ele logo depois que houve todo o caso. Porém, ele meio que se contradisse ali. Primeiro ele disse que ele descobriu, meio que falou que se descobriu pelo Neymar contando pela mídia, depois disse que não, que ela contou, só que ele ia descobrir depois. Enfim, ele meio que tentou desconversar aí algumas perguntas que o repórter fez. Mas vocês, o que vocês estão achando desse caso, galera? Eu quero o comentário de vocês, referente ao ex-marido dela. Vocês acham que ele tá escondendo coisa? Acham que ele sabe que ela tava armando? Que ela não é vítima e ela, assim, é culpada? Comentem aí, eu quero muito a opinião de vocês quanto a isso. Beleza, galera? Lembrando que tá rolando sorteio lá no meu Instagram, que o link vai tá aqui na descrição, o segundo link da descrição, que é o sorteio da camisa da Seleção Brasileira. Então, clica lá, me segue no Instagram e segue as regras pra participar, beleza? Se quiserem trocar alguma ideia, pode mandar mensagem lá. Se quiserem mandar mais coisas sobre o caso também, podem me mandar lá, beleza? E comentem bastante o vídeo aí pra fortalecer. Deixa aquele like se vocês gostaram do vídeo e pra eu continuar trazendo conteúdo desse caso que muita gente aí anda procurando e tal e tá centralizando aqui no meu canal. Porque tudo que tá saindo, eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então, deixa o like. Vamos tentar aí bater, mano, sei lá. Não sei quantos vídeos das ações vai pegar esse vídeo, mas pegar mil likes aí, tá valendo. Ou até terminar essa estreia aqui que eu tô fazendo no YouTube. Vamos tentar pegar aí uns 500 likes, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal aí então pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos, rumo aos 120 mil inscritos ou sei lá, 200 mil, se a gente consegue chegar nessa marca. Então é isso aí, gurizada. Falou, um abraço. Fui! 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 Obrigado.